GIM MUSIC MOVE RECORD Hoje eu não sei o que pegar leve Quando eu canto todos respondem tipo que o gajo Canta perguntas na área da frente tipo mamilo Não me chamem de amador porque eu sou o amante desse estilo Me meteram a cantar com sete e eu represento todas as províncias Tinha que romper dois oito is Defensa secreta, cara preta Na múdica tamo a fazer milhões e vocês tamo a contar os folhôs Esse bruto é só o coronel e seu mandado de cabertura O que eu posso você guarda alto pra frente Você guarda alto pra mim e você guarda Tenho pena de uma luta e se quita falta de dentes Defende que pena cresce e dentes não cresce Eu ando cansado de normas e pode ficar com seus nomes Baby, filho, não fique louco Sabem que o truque de veloxi Na banda te chamo de vado Te deixo ontamento e pinto Anas armado em palazos ou a te desejo Também te pinto Os turistas camalhão de toda hora muda de coisa Nunca era o futuro de voz O futuro do espaço 2B Baby Nice O Rabo G MC das monças Eu sei que vocês não falem comigo porque eu tenho estragado o vosso pão E eu não tiro só o pão, mato o padeiro e fecho a padeiria Então não se metem comigo, eu faço massacres só com o mundo Transformo todos em cimento pra vos massacres só com o palha ria Cabina, já conheço o lema, vem contra nós, já se tá perdido Eu estou com ferido, dita quem confere, fere, confere a ferido Vou vos dar sassura de rimas, depois termino na cara pau No martelo eu parti o fere, vou lhe fazer massacres com o pão Entre quadruplos, triplos e triplos, eu só sei que eu tenho feito sentido Quando lanço os triplos sentidos, invado os vossos órgãos de sentido Vui faz sentido, qual é o sentido que todos os vossos têm sentido Cara preto é fraco, eu sou o mais forte, indica Cara preto é quem te bateu, sem mais receitas, tudo indica Onda fumo, a fogo, velho que não sabe nada, tá vindo meu rio, um gás a fogo Manteguei no micro pra topar, neném me viu, gritou, socorro Até que o bico tá um cochilento, mas um gás não lento, socorro Se meteram comigo, se vendemos, ele o anabassa do piccolo Tras cima são tipo de arrascado, louco, vírculo, um bico que colou Mato, você mesmo, cê transparente, neném que se meter comigo, não vende sozinho Tras para rendo, busqueu, o pão não quer, o saninho é só barrado Os ticos, sangue, cavo, grevo, o pão não quer, mamães da Canária vão mais à visita Eu proprietário da Rimalandia, e recolhei lixo, trabalho de reciclagem Eu pai dos nenéns, e assim Eu quis estragar o vosso dia a dia, nem que tiverem grandes manhãs Que nem o portão da Tia Lara, ou é que tu a escoltar condomínio Não é estranho pra ninguém, quem em cabine deu é condomínio Falta até dentes te dá lábia, nenhuma cara preta passa Nesse safe eu vou levar todos, eu só vim pra viz dar insultos Eu sou hétero com orgulho, não quero o baby que se matrube Depois me diz que a noite foi na gente, vai ser antigo combatente Vinha pra minha refeição, todos mil barras tem a morte Assim como foi tu sofoca, liricinho que canta rap Até é ligado, meu lindo, prazuca que fica espantado Pra pensar que dá-me agredir, porque tô lá do DMC Conturo do gato, facalho de rima, me classificaram em outra Sempre em cima, nada e fazem só, sempre se inspiram Capica, fé esmalha, se mamam, o olho não se mistura com água Separa, separa Me meteram com outros caras, tô sentindo que tô fazendo sozinho É o marido, o resto é mulher, não adianta fazer firme pra quê? Luta continua e a batula que destrouça depois da portula Os meus inimigos antigos querem fazer paz e eu é que não quero Os me faz da voz de preguiça, cita-vos o nome e eu é que não quero Tem gente ruim mentalmente, que se inspiram de uma outra mente A mim não me mete nem um pouco, nem sequer se me entra na mente Paz é teu nome paparazzo, eu sou tua escola, aprendo sua escolha Penso pesado pra bater no gay, então vou fazer o culturo sem o pimento Quando os genéricos estão trupando gay, me putificam atento com talento Mas eu canto, encanto, desencanto, quem não sabe se mete no canto Quando eu canto, mambo, bato todo canto, sou puro quem queira, tô ouvindo o mundo Quando eu canto, mexo com todo mundo, mas aqui tem pedinicas menores Mas tão armado em competidores, mas o genexo é puro sucessore Eu tenho veterima, sem que burro, tô por isso eu nunca se meti com o puro Checa um dengue, então só me bate e pala, chama o DJ, controla o meu sotaque O mambo tá rápido, tipo pala, eu sou ciente e muito consciente Eu aqui sou tipo bebida quente, quando eu estou na hora eu tô medo baseado Quem seguir bala vai ficar boiado, eu não gosto de niggas, bandeiroso Tu sabes que das andar com o famoso Eu vou levar esse escuturista tipo Cristiano a levar mal Embriado, puto, paisa de nome, sabes com quem? Contando a wish Não faz o mesmo que for de noite, você me diga se tá em dia Vocês querem ser como eu? Primeiro crescem e aparecem e nem sonham nem que a vaca tursa Essas mil baratas eu tô de surreto, nem que for no peco eu te meto Você rima essa fantasia, vê se brinca, acompanha os menês Eu digo a minha realidade que os dois bem não estão no nosso nível Eu preciso de maluquice que também vai estar mais do que possível Melhor que vai dar